Música Olá, roladores de dados de todo o Brasil, aqui quem fala é o Sérgio E hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal de como jogar RPG Bora lá galera, hoje eu vou falar de sistema D20 É um dos sistemas mais famosos que tem de RPG atualmente Porque ele é o sistema base para o D&D 5ª edição O Pathfinder 2ª edição e o Tormenta 20 também Então eu vou abordar alguns aspectos desse sistema aqui com vocês Lembrando que eu estou com uma série que eu fiz exclusivamente para o Instagram Ela vai estar aí em algum lugar do vídeo por aqui E vou falar aqui nesse vídeo especificamente Nessa série do Youtube sobre algumas coisas um pouco mais avançadas para D&D E vou ficar alternando entre o Instagram e o Youtube Uma errata antes de tudo No último vídeo eu falei que Rolling Play Game Era tradução para rolagem de dados Quando na realidade não é É a tradução para interpretação de papéis Graças a uma pessoa que mandou mensagem lá para mim Um jogador meu de uma mesa que eu vou mestrar De D&D 5ª edição Ele falou isso para mim Meu Deus, 30 anos de curso E eu ainda dou essas caneladas feias para caramba Mas sou humano, eu também tenho o direito a errar E eu já sabia dessa tradução Mas eu tinha esquecido completamente para falar bem a verdade E como vocês podem ver no vídeo eu fiz O vídeo eu estava meio tímido E eu sou uma pessoa muito tímida Mas vamos ao conteúdo do vídeo finalmente Bom O sistema D20 tem como base 6 habilidades Que são Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma A força serve para causar dano em ataques físicos e aumentar o acerto Pelo menos de quase que 100% dos sistemas A destreza Ela é a agilidade do seu personagem A iniciativa dele A coordenação motora Ela aumenta a CA A Constituição Ela aumenta os seus pontos de vida A inteligência A inteligência serve para o mago conjurar as suas magias E aumenta a quantidade de magias que ele pode preparar E pode fazer algumas outras coisas e alguns outros sistemas Mas eu vou falar aqui o básico A sabedoria A sabedoria é a percepção do personagem Do mundo à volta dele E os clérigos utilizam a sabedoria para invocar os poderes deles de fé As magias de clérigo Especificamente O carisma Ele é a habilidade social do personagem Ele é Autoconfiança Alguns falam que o carisma é a beleza Só que eu não tenho essa visão Para mim a beleza é a mistura de Constituição Carisma E como a autoconfiança É a sabedoria Então eu acho que fica ali Constituição Que é a aparência A robustez A aparência física do personagem Se você quiser colocar força também Como um dos pré-requisitos Para a aparência global do personagem Também você pode Mas O básico é isso Do sistema D20 Todos os sistemas D20 usam Essas seis habilidades Alguns mudam As próprias seis habilidades Alguns não usam Mas os sistemas mais conhecidos Tormenta D&D Quinta edição E o Pathfinder Eles usam Basicamente isso Agora nós vamos para Determinar os seus pontos Os seus pontos de habilidade Você determina da seguinte forma Ou você rola 4D6 Ou você faz compra de pontos de habilidade E tem outras rolagens No livro do mestre do D&D 3.5 Quinta edição E quarta edição E tem vários outros livros Que mostram Várias maneiras diferentes De você determinar As suas habilidades Mas o importante Que você tem que saber É o seguinte Para você determinar A pontuação Que você vai ter De bônus Você vai pegar 10 Vai subtrair Dos pontos Que você tem Se for A pontuação Par Se for Ímpar Você vai pegar 11 E vai subtrair Você vai Depois Pegar o resultado Dessa subtração E dividir por 2 Esse vai ser o bônus Que você vai ter Vamos ao exemplo Você tem um personagem Guerreiro Resolveu colocar O seu 16 Em força Você vai ter Um bônus De mais 3 Mas como eu sei Que esse bônus É mais 3 Você vai pegar O 10 Vai diminuir Do 16 Você vai ficar Com 6 E vai dividir Esse 6 Por 2 No caso Você vai ficar Com mais 3 Todo o restante Com relação Ao sistema D20 Eles são Particularidades De sistemas Próprios Então O básico Do sistema D20 Que você precisa saber Que todo mundo usa É isso Gostou do vídeo? Curta, compartilha Inscreva-se no canal E Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí